Esta é a festa da Difusora do Natal, né? Todos nós irmanados por um só objetivo. Paz, amor, carinho e felicidade pra toda a família da Difusora. E essa mesma família que é isso pra você no Maranhão e no Brasil. Chama o Zumbido, joga no ar, vamos lá. No ar, Zumbido. Um oferecimento, Óticas Diniz. Presentes pela metade do preço. Emoção por inteiro. Olha, você preste bem atenção pra essa matéria que eu vou mostrar pra vocês, que não é todo mundo que mostra isso aqui. Veja aí, ó. Voluntários limpam Praia de Barro Vermelho, sabe onde? Paulino Neves. A Rota das Emoções. Seguindo lá pra... Hein? Jericoacoara. Joga no ar. Areia Branca, Mar Calmo e Claro, estão entre as principais belezas da cidade de Paulino Neves, distante cerca de 290 quilômetros de São Luís. A Praia de Barro Vermelho é uma das mais visitadas da região. Mas o lixo está comprometendo o meio ambiente. E esse problema é a principal preocupação do projeto Mostra de Lixo Marinho. O lixo encontrado aqui na Praia de Barro Vermelho não é deixado apenas pelos visitantes. A preocupação maior é com o lixo vindo do mar. Além de embarcações brasileiras, embarcações de pelo menos 18 países jogam resíduos no oceano que vem parar aqui na praia. Desde 2009, o projeto já recolheu pelo menos 9 toneladas de lixo. Uma mobilização reuniu mais de 200 pessoas como forma de chamar a atenção para a necessidade de cuidar do meio ambiente. A representante do projeto explicou a importância da participação da comunidade em cuidar da casa. O meio ambiente, o ser humano é a parte integrante dele. Então, quanto mais voluntário, a gente sensibiliza mais pessoas e mostramos para o mundo que nós temos compromisso. Mesmo a nossa cidade sendo tão pequena, a gente tem uma cidade que muitas pessoas se doam para essa causa do meio ambiente. Esse foi um trabalho muito longo para chegar até aqui e tentar conscientizar algumas pessoas para estar conosco nessa ação. Jovens e adultos arregaçaram as mangas para recolher a maior quantidade de resíduos encontrados na praia. Alguns ainda estão sendo analisados pela Polícia Federal, já que ninguém sabe ainda do que se trata. Este professor diz que é preciso incentivar jovens e crianças a preservar o meio ambiente. A população hoje se sente atendida, porque você sabe que o nosso litoral fica a poucos minutos da sede do município. Então, aqui é um dos pontos de lazer da nossa população. Então, como você percebe, a quantidade é bem grande, a presença talvez não vieram mais devido à falta de estrutura, envolvendo a questão da locomoção, mas a população é bem presente, participa de forma bem integral. Sou professor de geografia e a gente sabe que nos conteúdos trabalhados sempre volta a questão do meio ambiente, da sustentabilidade. Então, a palavra é essa, sustentabilidade. Sustentar para gerações futuras também. Essa lição, Zaqueu já aprendeu. Ele é um dos que acreditam que os jovens têm um importante papel nessa mudança de hábito. A gente vê aqui a quantidade de participantes no projeto, né? E a gente vê que eles estão bem preocupados com a saúde do meio ambiente. Todos os participantes receberam lembranças feitas com material reciclado recolhido na Praia de Barro Vermelho, como símbolo do trabalho de preservação do meio ambiente. E a principal lição de ações assim é que a união de todos pode ajudar a salvar as nossas riquezas naturais. Netinho, palavra exata. E que exemplo lindo, né? Que exemplo lindo! E essa estrada que está percorrendo Paulino Neves para chegar lá em Jarequacara mais proximamente, saindo de Barrilhinha, é um trabalho do governo do Maranhão. O governo do governador Flávio Nino está fazendo esse trabalho muito bonito em pão do turismo no Maranhão. Ei, cadê a nossa Colégio Santo Expedito? Quero mandar um abraço aí para as pessoas do Colégio Santo Expedito. Coloca aqui no monitor. Colégio Santo Expedito lá no Quatro A, que você vê aí, as matrículas estão abertas, não é não? Olha aí, tem muitos anos. Aula da saudade dos formandos do ABC. Ah, os garotinhos se formaram e fizeram a aula da saudade. Rapaz, que legal, cara! Colégio Santo Expedito tem uma história. 3-2, 3-8, 70-77, não é não? E o professor Netinho, grande abraço para você, professor Netinho, do curso Palavra Exata, não é? Professor Velozão, você tem dificuldade em matemática, física ou química? Curso gratuito de nivelamento, já disponível no YouTube, Enem 2019, olha aí, 10 de janeiro, olha aí, tá bom? Mas já ouve, né? O Netinho, olha aí, só professor de primeira grandeza aí no Palavra Exata.